Lá dentro só cediam os eleitos, lá dentro só cediam os xamãs e algumas pessoas que eram as pessoas importantes. Era um umbigo da terra, era um espaço fechado, era um espaço das sombras em contraposição ao espaço da luz que era cá fora. Este é, sem dúvida alguma, o mais extraordinário exemplo da arte megalítica a nível mundial. Costumamos dizer que este monumento está para a arte megalítica como a Capela Sistina está para a arte renascentista italiana. Portugal possui um enorme conjunto de espantosos monumentos megalíticos de Norte a Sul. Contudo, aquilo que diferencia os monumentos da Beira Alta é a grande concentração de domens com pinturas no seu interior. A região de Viseu, Dom Lafões, tem, sem dúvida, alguns dos mais emblemáticos domens pintados e gravados do mundo.